Eu tenho um monte de pesadelo na minha cabeça Que me fazem a corda ofegante Eu sonho com o fim eminente de que algum dia eu vá A porta é uma bala e vá me explodir Todos esses tiros fazem com que o meu sangue se espalhe pela sala Isso vai ter que rir Eu sei que tem uma bala de gente que não quer que eu me mate Mas mano, isso é impossível Porque eu me sinto escargado Eu sei como é bom ser substituído Porque eu não posso me sentir mais culpado Por terceiro eu sou mais uma falha contigo Eu sei que é impossível não pensar em me matar Eu só tenho 40 segundos pra falar Todas as merdas que eu não falei em uma vida E ainda assim eu nunca vou conseguir me desculpar É impossível 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 É impossível